E aí, aquele abraço a você, torcedor, torcedora do nosso futebol, sejam bem-vindos à Arena em Porto Alegre, a casa do Grêmio que recebe a segunda rodada da Série B do Brasileirão, o dono da casa, o Grêmio de Futebol Porto Alegrense, recebe a Chapecoense, a Associação Chapecoense de Futebol, o Grêmio joga a primeira em casa, dois times que empataram na primeira partida, o Grêmio vem de um empate em Campinas, diante da Ponte Preta, esse é o vestiário do time Tricolor, Jeromel hoje vai para o jogo, hoje fica entre os zagueiros titulares o time do Rocha. A bola rolando para o início do primeiro confronto da história na Série B, o Santi está de frente na grande área do Diogo Barbosa, quando ele acordou ele estava na área, depois chegou a marcação, ele conquistou. E o Grêmio descendo, olha o Campas, pegou mal de novo na bola. A defesa sobrou no Diogo Barbosa que queima no gol, ela passa à esquerda do Wagner e vai para fora. O jogo é bom, o jogo é bom, o Grêmio desde o começo toma a iniciativa, a Chapecoense agora sai mais, o Perotti já conseguiu finalizar duas vezes nesses últimos minutos, e o Grêmio continua perdendo chance. Olha para a grande área, o Ferreira está lá, cruzamento é para o Elias, tocou para fora. A esquerda do gol do Wagner, o Elias perde mais uma chance e o cruzamento vem na medida para ele. Ele nem sobe, ele se abaixa para o Betinho. Clarion no Lucas Silva, pode queimar no gol, passa essa bola à esquerda do Wagner, vai para fora. Ferreira, Ferreira, que talento, olha a caneta de costas que ele mete de calcanhar no Betinho. Agora interessante essa situação em cima do... É isso. Começa o segundo tempo aí, senhor Arruela, não é aquele, até achei que fosse, mas não é. Não, o Campas meteu lá, espalma o goleiro, voltou o Elias e ela saiu, eu vi. Você deixou o cantão aberto o Wagner, quase que o Campas marca um golaço. Caiu de mau jeito o Wagner. Ele dá uma espalmada bonita, mas... Para trás, vem o chute completamente torto do Gabriel Silva. De bola, olha a chape aí, Derek corta, entrega no meio, olha o gol. Na trava, entrou! Gol! É da chape! Matheus Bianchi abre a lata do Grêmio na arena. Numa escapa. Música Música Tchau.